Então bora lá para o vídeo de invocações do compilado, eu espero que não seja tão longo assim da minha conta principal. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo de Summons aqui do gameplay. Então bora lá, vamos até mudar aqui, ó, a gente tem que mudar aqui o nosso capitão, a gente vai ter que botar o Camus antigo para ele se tornar o Camus divino aqui, né? Ele vai fazer uma digievolução. Isso se encontrar o Camus aqui também, porque o Camus não quer aparecer e ele será o substituto, porque a gente não quer Cavaleiros Negros nas nossas comps, a gente não quer personagens classe A e B nas comps. Então bora lá ver aquela animação. E eu já cansei de ver, inclusive, porque é a apresentação até hoje que eu estou gravando esse vídeo da tela principal do servidor chinês. É a animação do Camus, é essa aqui que fica na tela de frente. Hip, Rocket Golem. Nem tenho ele, mas já tomou um hip. Então bora lá, vamos fazer aqui as primeiras 40 diárias, tá? O céu está de noite. É, o céu está de noite agora, né? Ele já esteve mais azuis aí em todos os outros vídeos anteriores. Então bora lá, vamos fazer aqui as nossas 40. Já fiz a toquinha limitada, peguei duas lá na assembleia e cruzando os dedos. E bora lá. Lembrando, aí a gente vai batendo papo quando a gente está aqui... Fugadaço essas vocações, cara. Fugadaço. Olha o céu, cortou o céu. Cortou o céu. Aí a gente vai batendo papo também. Então a gente vai dando tiro. Começamos muito bem. Ó, mas peguei os fragmentos? Não, já tinha fragmento antes, né? Peguei lá da assembleia, peguei um. Acho que veio dois agora. Reforço também que... Vamos ver se a gente vai pegar novos personagens da Pua ou não, né? E provavelmente, quando eu estiver gravando... Vocês estiverem vendo esse vídeo... Já teve vídeo também lá da minha conta secundária. Se vocês quiserem ver, depois link nos cards. Vamos ver se vai estar o mesmo corte no céu. Cara, o Camus bugou o céu, galera. O Camus bugou o espaço e o tempo. Foi graças ao Poseidon ter ressuscitado ele. E começamos o primeiro dia excelente. Começamos com quatro fragmentos. Já caiu aí pra dois. Flopou. Vamos pedir lá nosso da legião verificar se alguém vai doar ou não. Pelo menos um fragmento eu vou ter da minha conta secundária, né? Aí eu vou ter aí um fragmento. Pra gente diminuir a quantidade de fragmentos ou gemas gastos aqui, beleza? Então, bora para o dia dois. Então, continuando o nosso segundo dia. Vamos lá dando umas 40 diárias do Camus. Já peguei mais cinco fragmentos do evento que está tendo dele. Flopou. Não consegui nenhuma gema temporária naquela assembleia, né? Nosso segundo dia. Esse segundo dia que aconteceu foi lançamento aí da 20 vocações do Gestalt. Comentei um pouquinho mais sobre a minha expectativa sobre ele. Veio o S errado aí também. E sobre o Albafka, né? Chegando o evento aí do Albafka. E gostei pra caramba aí deles fazerem concurso de skins. E ter votação de como a gente gostaria de ter as skins. Foi muito bom do cano. É que aí a galera pode... Pelo menos sonhar um pouquinho de como gostaria, né? Ah, vamos aqui pra terceira rodada. Do Camus vivendo. Já estou começando a pedir fragmento também. Olha, gente. Veio finalmente um S. Só falta mais um heart pra eu deixar ele 1322. Delícia. Eu reclamei no meu vídeo de vocações anterior, né? Pra quem não viu da minha conta secundária. Que eu trouxe dois vídeos aqui no canal. Jogando com o Camus tudo um, tudo três. Que me surpreendeu demais. Eu fiz a live do Camus tudo um e tudo três. E ó. Delícia, cara. Viu um chum divino ainda também, hein? Ficou top. E no caso, eu vou deixar os dois vídeos indicados no Oscar também do Camus. Caso você não tenha visto. Se quiser ver mais vídeos de tiro. Tem aí o Gestalt, Camus divino. Até pegar. E também tem a gameplay dele. Tudo um e tudo três. Que, cara. Tá mito. Tá mito. E tem a live completa também. Eu vou deixar no comentário fixado a live e o canal. Caso vocês queiram se inscrever lá. Daquela moralzinha pra gente bater aquela meta de 1k também. Fechou? Então vamos agora para o terceiro dia. Então vamos para o nosso terceiro dia. Dando aí as nossas 40 diárias do Camus. Que, inclusive, foi o dia, né? Que teve o bug aqui. Que... Vídeo férias, né? O pessoal aí. Tá GT pra os jogadores, né? Bugando aí. Então até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Tá até receoso assim. Será que eu vou conseguir dar os 40 tiros de ar? Que veio bastante fragmentos. Então, beleza. Tentaram corrigir lá um bug com bug. Cara, é a cara da Tencent GT. Não sei quem que corrige aí, não, né? Provavelmente a Tencent a gente fala sempre GT. Ver mais uns Valentine aí. Lembrando, né? Quero Valentine, quero giganto. Essa galera toda aí. Vamos para a nossa terceira rodada também. Hoje foi anunciada collab. E no momento, pelo menos, alguma espécie de collab lá no servidor chinês. Ou ainda não gravei o vídeo sobre. Vou gravar depois. Isso daqui, quem sabe aí. É que os próximos minutos, segundos aí. E a gente fala um pouquinho mais. Se eu descobrir alguma coisa a mais do vídeo que eu postei. Na mesma data que eu estou gravando esse vídeo. Que é na sexta-feira. Agora, vamos para a última rodada de hoje. Cara, tá vindo um S não, né? Tá vindo um S não e... Pô, um brilho caro. Seis fragmentos. Ah, até nem ligo de vim S com vindo seis fragmentos assim, velho. A gente fechou aí com 47, mais três da restituição. 50 fragmentos. Vamos para o dia 4. Vai vir algum SS? Eu quero que venha SS, galera. O SS aí também seria muito bom. Foi o Arauni, né? A Arauni também gostaria que viesse. Mais cinco fragmentos. Veio bom, né? A questão de fragmentos aí veio bem da hora. Vamos ver aqui se vai... Ontem não apareceu o S, se eu não me engano, né? Então, ó. Doocão. Acho que Jess eu queria mais é o Feuzinho Saori. Ó, três fragmentos. Pô, a média aqui ficou muito boa. Vamos então para as nossas últimas 40 diárias aqui do nosso sabadão. Vamos ver se vai aparecer mais um S ou não. E... Não foi dessa vez, mas os fragmentos pelo menos deu boa. E vamos para o quinto e penúltimo último dia aqui das minhas invocações das 40 diárias. Mas eu acho que vou fazer terminar na segunda-feira mesmo. E... E aí, né? O tanto de gemas que você joga fora por esquipar um dia aqui das 40 diárias, que no caso seria a terça-feira. Lembrando que os cálculos são aproximadamente quatro gemas para cada fragmento. Então, se a gente ganha três fragmentos diários, a gente ganha, então, perderia 12 gemas com a restituição das 40 diárias. E como a gente pode pedir no auxílio da legião... Ô, veio errado, né? O cisne errado. Nem a cisne, né? O futuro aquário aí. Então, a gente perderia cinco fragmentos diários. Ou seja, 20 gemas. Isso mesmo. Vou abrir mão de 20 gemas só para organização de vídeo aqui mesmo do canal. Saiu o vídeo de vocação, sai o vídeo também ainda como que ficou o meu camus. E eu pretendo fazer live na... Não é como fala? Na segunda-feira mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. Vocês já vão saber já, né? Daqui a alguns segundos. No caso, vai ser um dia aqui para mim. Qual que será a minha decisão. Mas eu estava pensando em já jogar com ele na segunda-feira, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu dei as 40 diárias dele. Dê aqui. Dever sagrado. É, já dei as 40 diárias dele. Por enquanto, a gente está com 200 gemas. E vamos agora, talvez, para o último dia ou não. Bora lá. Então, vamos para o último dia do nosso compilado aqui em Sankseya Wake. De tiros no camus divino. Então, eu resolvi esquipar aí o terça-feira. Isso dá um prejuízo de aproximadamente 20 geminhas. Mas o gato deu bom. Quem viu o vídeo aí da manhã sabe que o gato deu bom, né? Me surpreendi com o resultado dele. Olha as nossas geminhas aí batendo quatro dígitos. Então, vamos dar tiro agora até pegar. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pode deixar aqui na hora com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E vamos ver se o prejuízo vai ser alto ou não. Eu estou com expectativas que eu vou pegar ele com, sei lá, talvez umas 350 gemas. Se ele vir para o fragmento. Lembrando que talvez eu vou economizar a gema avançada ainda. Porque eu posso abrir o baú vermelho também, né? Deve estar zicado aí, porque já deve estar lotado o meu inventário também. Para variar. Então, ok. Pegamos dois fragmentos aqui. Compartilhamos. Fechou. Agora isso aí. Teve uma atualização que está dando isso aí também. Quando dá ali 105 fragmentos, aí a gente... Aí vou lá na restituição, pego. E vamos ver o tanto que vai dar. E ver se vai sair baratinho ou não o Camus Divino. Pô, mas... Eu gostaria de usar essa também, né? Hoje eu vi uma Saora. Se que é uma Saora, eu não quero resetar as skills dela. A minha está 144, para quem vê os vídeos do PVP, vê a live. Ela é 144. Vou na coragem. Sem curar com custo 2, né? Dos inimigos. Ali eu acho que veio zero impressão minha, hein? Lembrando também que eu vou... Provavelmente eu já terei editado... Já estarei editado? Ah, agora eu confundi aqui a gramática e... Não, você também não, cara. Provavelmente eu já fiz a... Eu vou editar esse vídeo depois que eu vou fazer a live. Então, deve ter a live da tarde. Jogando com o meu Camus, a versão final aqui. Caramba, velho. Agora meu rags vai ficar um 3-2-2. 2-S-S. 2-S-S agora. Finalmente, velho. Finalmente, tá? As coisas estão mudando aí. As coisas estão mudando. Mas voltando aqui. Eu vou fazer a live. Eu devo deixar ele 3-3-5-4. Se vocês quiserem ver a gameplay dele. Vai estar lá no nem live. Comentário fixado. Vou deixar, inclusive, a live também. Para vocês conferirem. Aí você... Eu devo... Passa para frente no início, né? Na live não tem nada. Além de eu bater papo. Ao menos você queira ver eu batendo papo com a galera. Mas se vocês quiserem ir para a luta. É só passar a live por os primeiros minutos, né? Lá para 20 minutos. Meia hora. Sei lá. Que eu devo fazer a torre do selo primeiro, né? A live vai ser a torre do selo. Mais gameplay do Camus Divino. E provavelmente amanhã, terça-noite. Se não sair nada do chinês. Que eu acredito que não vai sair nada, né? Mas... Fica aquela expectativa de quando vai lançar o CR do Shiryu Divino aí. Eu devo trazer o meu feedback. Apresentando ele. Algumas lutinhas. Será que eu vou conseguir vencer com algum Camus Kids, né? Se eu conseguir vencer com algum Camus Kids, eu vou trazer aí na gameplay também. Beleza? Então bora lá, bora lá. E 4 fragmentos. Beleza? Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos ver o tanto de fragmentos que eu já tenho. Quantos que eu já dei tiro aqui também. Cara. 10 tirinhos que faltam. Para iterar 300. Vamos ver se eu vou conseguir com 300. Vou pegar esse baúzinho aqui. Nós vamos dar os 10 tiros primeiro. Óbvio que eu vou dar aquela restituição básica, né? Então vamos dar esses 10 tiros aqui. Para fechar com 300. Por que que deu pouco? Primeiro que eu recebi 2 fragmentos do Auxílio da Legião. Eu economizei 14 fragmentos. Beleza? Eu também... Travou o jogo? Ah. Baúzinho vai ficar para o Gestalt. Galera, 300 e ponto. Galera, vou pegar mais uma cópia via fragmento também. Vou armar aquela amizade dele hoje, né? Tem segundo e terço para farmar amizade. Então fechou. Camus lindíssimo. Que eu gostei muito de usar com ele. 1, 1, 1 e 3, 3, 3, 3, 3. Eu fiz também a gameplay dele. Vou deixar nos caras que está o vídeo do feedback. Do que que eu achei. Da avaliação do Camus. E... Eu ganhei um upskill, né, galera? Eu ganhei um upskill. Esse Camus. Lindíssimo aí. Então, é isso, galera. Foi 300 e ponto. Ainda bem que eu não abri o meu baúzinho ali. Vou deixar para o Gestalt. Que esse baú aqui dá para economizar algumas gemas avançadas. No geral, ele ficou bem barato, né? Como vocês puderam ver agora. Eu iria conseguir, obviamente, pegar ele bem próximo de... De 300. Talvez eu poderia até pegar com 300 se viesse ali. Quantos fragmentos que eu fiquei aqui com o Camus Divino? Vamos conferir quantos fragmentos eu consegui. 110 fragmentos. Só precisaria de 10 fragmentos naquele baúzinho. Lembrando que se eu tivesse dado o tiro na terça-feira. Já que eu estou gravando esse vídeo na segunda. Eu teria ainda, com certeza, mais 3 fragmentos também. Então, cara. É... Sucesso, sucesso. Só sei que foi sucesso. Muito bom. Tocou bastante gemas ainda na conta. Cara, vou pegar mais uma cópia dele. Ele teve aí a assembleia que eu teve... Eu consegui mais um Camus Divino. Então, eu não devo gastar muitos livros azuis. Mas eu vou fazer esse cálculo gravando o vídeo dele de upar ele. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns do Camus Divino. Aí nos cards. Tudo 1. Tudo 3. Para vocês darem uma conferida. Aí review dele também. Caso você tenha alguma dúvida. Se você tem alguma dificuldade de enfrentar o Camus Divino. Lá eu dou uma lista de mais de 10 Cautas. Que o Camus Divino também tem. E se você quiser ver a live dele. Eu já testando esse Camus. A minha conta principal. Já com 11 upskill. Comentário fixado. O link lá da live. Que você poderá dar aquela moral. Se inscrevendo lá também. Que a gente já está quase batendo 1K. Falta aí. No momento que eu estou gravando esse vídeo. De 90 pessoas. Eu acho. Ou próximo a isso. Tá? Então ajuda lá. Dar aquela moral. E você poderá conferir o desempenho dele também. E os meus primeiros. Formações de teste com ele. Amanhã talvez deve ter live de manhã. Terça-feira live de manhã. Quem quiser bater papo comigo. Vocês estão ligados. Aguardo vocês. No período de manhã. Entre 11 e meio dia. Provavelmente estarei online aí. E fui. Tchau.